A presidência suspende a reunião por cinco minutos. Apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de paredeceses sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1658 em primeiro turno de autoria dos deputados Antônio Carlos Alantes e Duarte Iberchir, que dispõe sobre a alteração dos limites na área do Parque Estadual da Serra do Papagaio. Na condição de relator, passa a emitir o parecer. Relatório de autoria dos deputados Antônio Carlos Alantes e Duarte Iberchir, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio localizados nos municípios de Aiuoca, Alagoa, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Em seu... Por guardar semelhança com o projeto em estudo, foi anexado a ele o projeto de lei número 5.379, de 2018, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio e de autoria do deputado Ulisses Gomes. Vem agora a matéria a esta comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102. A proposição sobre análise busca alterar os limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado pelo Decreto 39.793, de 1998. A referida unidade de conservação está localizada na Serra da Mantiqueira, possui atualmente 22.917 hectares de área e abrange cinco municípios mineiros, Airoca, Lagoa, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. O parque tem ligação com a porção norte do Parque Nacional do Itatiaia, o que permite uma proteção mais efetiva de sua fauna e de sua flora, uma vez que essas unidades compõem um conjunto montanhoso contínuo e legalmente protegido. De acordo com o Instituto Estadual de Floresta, o parque abriga um importante remanescente de Mata Atlântica e possui formações mistas de campo, matas e áreas de enclave com matas de araucária. Além disso, nos seus domínios estão localizadas as nascentes dos principais rios formadores da bacia do Rio Grande. Com relação à fauna, podemos destacar a presença do monocavoeiro, do lobo-guará, do papagaio do peito roxo e da onça parda. Em sua justificativa, os autores afirmam que a proposta objetiva é promover ajustes nos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, em conformidade com estudos e audiências públicas realizadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, entre 2011 e 2013. A tramitação da propositura de alteração dos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio teve início em 2013, com a apresentação pelo então governador do Estado do Projeto de Lei nº 3.687-2013. Na oportunidade, foi anexada a proposição, a nota técnica para redefinição dos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, estudo de autoria do IEF que subsidiava a alteração pretendida. De acordo com a entidade, quando se iniciou a gestão do parque, foi observado que os limites não se adequavam à real necessidade de gestão e conservação dos recursos naturais, pois no seu interior haviam pastagens, residências e até comunidades inteiras. E, por outro lado, áreas de relevância de interesse ambiental e contíguas ao parque não estavam inseridas nos limites da unidade. Esses motivos levaram à revisão dos seus limites, o que incluiu reuniões com a população do entorno da unidade. E foram seis audiências públicas realizadas nos anos de 2012 nos municípios abrangidos pelo Parque Estadual da Serra do Papagaio. Durante a tramitação do referido Projeto de Lei nº 3.687, de 2013, a Assembleia de Minas também realizou uma audiência pública em sua sede, no município de Belo Horizonte, no dia 25 de 6 de 2013, e uma no município de Baipendi, no dia 19 de 9 de 2013, para debater a proposta de alteração. Além disso, cabe destacar que, em 16 de 10 de 2013, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprovou o requerimento no qual solicitou que a aprovação fosse baixada em dirigência à SEMAD para que a Secretaria prestasse informações sobre a proposta. A SEMAD se manifestou favoravelmente à proposição por meio da nota técnica datada do dia 17 de 12 de 2013, mas sugeriu a alteração do artigo 1º e de seu parágrafo único, porque a proposição continha informações equivocadas em relação à área original do Parque Estadual da Serra do Papagaio e, dessa forma, todos os cálculos apresentados posteriormente foram diretamente influenciados. Além disso, a área foi afetada por necessidade de readequação de duas propriedades localizadas no município de Airooca, pois uma seria retirada e a outra incluída nos limites do parque. Essas duas últimas alterações foram discutidas em audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de Itamonte em 18 de 10 de 2013. Dessa forma, a área que se pretendia incluir, que originalmente era cerca de 4.993,62 hectares, passou a ser 5.778,87 hectares. E a área a ser desafetada passou de 2.837,87 hectares para 2.807,87 hectares. Em 2014, a proposta contida no Projeto de Lei nº 3.687, de 2013, foi representada pelos deputados Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir por meio do Projeto de Lei nº 5.364, de 2014. Ressalte-se que a referida proposição já foi protocolada com a nova área proposta pela CEMAD. No entanto, o projeto foi arquivado ao final da legislatura sem que passasse por exame das comissões ou do plenário dessa Casa. Desarquivada em 2015, passou a tramitar sobre o número de 1.658, de 2015. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos legais. Contudo, propôs a emenda nº 1, com o objetivo de suprimir o artigo 2 da proposição original por entender que o seu comando era equivocado e desnecessário. O dispositivo previa a área a ser desafetada, informação que já constava no parágrafo 1 do artigo 1º da proposição em comento. Destaca-se que, em agosto de 2016, o Conselho Constituto do Parque Estadual da Sé, do Papagaio, apresentou a essa Casa uma moção para apoiar a tramitação do Projeto de Lei nº 1.658, de 2015. Na peça, informou que a manutenção dos limites atuais gerava conflito para a gestão da unidade de conservação e para a sociedade. Um deles, citados pelo Conselho, era a proibição do uso solo em áreas com uso antrópico consolidado no município de Itamonte e que seriam desafetados pelo Projeto de Lei. Em dezembro de 2018, essa comissão baixou em dirigência ao IEF o Projeto de Lei em Estudo para que a entidade esclarecesse se concorda com os memoriais descritivos constantes dos anexos 1º e 2º da proposição, bem como se a população dos municípios nos quais está sendo localizado o parque, nos quais está localizado o parque, foram consultadas sobre as proposições de alterações em cumprimento ao exigido pelo parágrafo 2º e 6º do artigo 22 da Lei Federal nº 9.985, de 2000. Por fim, o pedido requisitava à entidade o envio da mais recente nota técnica para a redefinição dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, elaborada pelo Instituto. Em resposta aos requerimentos da comissão, o IEF encaminhou nota técnica ao gabinete da então relatora da matéria, a deputada Marília Campos, que, posteriormente, foi anexada a essa proposição pelo deputado Ulisses Gomes. Nesse documento, o IEF afirma que a proposta é pertinente, já que visa minimizar os conflitos sociais existentes na região e promover a conservação real dos atributos ecológicos com relevantes interesses ambientais. Afirma ainda que a entidade concorda com o teor do Projeto de Lei nº 1658, de 2015, e seus anexos. Afirma ainda que a construção da proposta de redefinição dos limites do parque foi realizada em conjunto com a população local. Cabe salientar que, em razão da decisão normativa da presidência nº 12, de 6 de 4 de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao Projeto de Lei em Tela. Trata-se do Projeto de Lei nº 5.379, de 2018, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que propõe alterações sobre os limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio somente no que se refere à sua porção localizada no município de Itamonte. Entendemos que a proposição ora sobre estudo, qual seja o Projeto de Lei nº 1658, de 2015, abrange toda a área do parque, o que compreende a porção situada no município de Itamonte. Diante de todo o exposto, vê-se que a proteção do Parque Estadual da Serra do Papagaio se coloca como importante ferramenta para a conservação da biodiversidade no Estado, o que se faz necessário à redefinição dos limites, motivo pelos quais opinamos favoravelmente à proposição. Entendemos que a alteração pretendida busca minimizar os conflitos sociais decorrentes da existência de uma unidade de conservação de proteção integral e, ao mesmo tempo, ampliar as áreas de vegetação nativa no Estado, contribuindo para a proteção da biodiversidade mineira. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1658, de 2015, no primeiro turno, com a Emenda 1ª, de nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto está em discussão. Para encaminhar o deputado Ulisses Gomes, que tem trabalhado muito em pau desse projeto. O deputado Ulisses Gomes, há alguns meses, vem se debruçando em cima dessa matéria, demonstrando total interesse nesse projeto de lei, discutindo com os órgãos estaduais, interagindo com essa comissão e fazendo todo o esforço necessário para que esse projeto possa se tornar realidade. Eu sou prova viva disso, do empenho desse deputado, que, para mim, é um exemplo de deputado nessa casa. Um deputado que tem se mostrado comprometido com os interesses do povo mineiro, comprometido com a questão ambiental, e é uma pessoa que eu tenho muito orgulho e tenho aprendido muito com ele nessa casa legislativa. Para encaminhar a votação, deputado, meu colega, deputado Ulisses Gomes. Deputado Noraldino, presidente da comissão, eu quero, primeiramente, agradecer as palavras de V. Exª, agradecer a compreensão e o apoio nesse projeto e, de forma especial também, o parecer que V. Exª apresenta neste projeto. Agradecer aqui a presença, a participação e apoio dos queridos amigos deputado Osvaldo e deputado Raul Belém, que se dispuseram a estar aqui à tarde da noite para a gente acelerar esse projeto, com a sensibilidade e o compromisso que V. Exª têm, e eu quero aqui compartilhar. Esse gesto, esse apoio, permitirá a centenas de famílias, depois de duas décadas, resolver conflitos, como diz no parecer, conflitos sociais que se prolongaram ao longo desses anos, porque a gente não conseguia consenso nesse projeto. O Parque da Serra do Papagaio, conhecido na região como PESP, atende cinco municípios presentes, o Airooca, a Lagoa, o Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. E, quando criado em 1998, ele foi delimitado, deputado Osvaldo, em um formato em linha reta, que cortou a cidade e fez com que comunidades que moravam ali há centenas de anos, deputado Raul Belen, décadas, área urbana, que não tem nenhuma área de proteção ambiental, nenhuma área a ser preservada, fosse delimitada. E, ao longo desses anos, essas famílias, esses agricultores, esses cidadãos ali de Itamonte, vêm sendo prejudicados, fiscalizados, cobrados, e, com muito trabalho, vários deputados, obviamente, ao longo desse tempo, tentaram ações e nós conseguimos, a partir dessa iniciativa, desse projeto de lei, uma avaliação do EF, que avaliou exatamente essa área, fazendo uma nova definição, tirando essas comunidades da área de proteção e, além, incluindo áreas de preservação que não estavam previstas nessa área. Ou seja, essa nova delimitação realmente regulariza, tanto para as famílias, que até então estavam sendo prejudicadas, quanto para o Estado, que, de fato, vai poder preservar aquela área que, de fato, é a área a ser avaliada. Então, eu quero registrar, nesse sentido, que a dedicação e o apoio de V. Exª não atende ao parlamentar, deputado, atende centenas de famílias que há anos buscam a solução desse problema. Então, eu queria, nesse sentido, agradecer, em nome destes, cidadãos e cidadãs de Itamonte, na expectativa de que, no início do ano que vem, a gente possa votar em segundo turno. O presidente Agostinho assumiu o compromisso, nós vamos já, amanhã, votar em plenário esse projeto de lei, por isso essa votação, neste momento, aqui na comissão, mas que a gente vai, a ideia é já iniciar o ano que vem, transformando em lei, mesmo votando em segundo turno. Mas, sem dúvida nenhuma, esse passo, dado aqui hoje, com a compreensão do deputado Naraldinho de V. Exª como presidente e relator, de chamar essa reunião, de dar o parecer, de compreender dessa forma, é um grande avanço para que a gente possa oferecer à comunidade Itamonte aquilo que, há tanto tempo, eles buscam, que é o direito deles, não só da propriedade, mas o direito de produzir ali, de viver a vida que construíram ao longo desses anos todos. Então, e, sem dúvida nenhuma, ajudar o Estado a regularizar esse problema. um conflito social, mas também da terra, que até então não era delimitada de forma correta. Então, muito obrigado a vossa excelência, e, mais uma vez, presidente, e, como relator, obrigado pela compreensão e pelo apoio. Eu que agradeço, deputado Ulisses Gomes. Eu não poderia fazer diferente, não só eu, como deputado Raul Berém, deputado Oswaldo Lopes, deixar de dar o nosso apoio, sabendo do compromisso e do empenho que a vossa excelência tem mostrado nessa Casa Legislativa, principalmente com as questões relacionadas ao município de Itamonte. Vossa excelência tem sido o verdadeiro defensor dos interesses da cidade de Itamonte. Não só nesse caso aqui, mas são vários os relatos, e, vossa excelência, por várias vezes, eu sou testemunha da intervenção de vossa excelência em favor dessa cidade. Então, fica aqui também o nosso reconhecimento, e não poderíamos deixar de fazer, e por confiar em todas as iniciativas de vossa excelência, na integridade da vossa excelência, no trabalho e no interesse público que vossa excelência defende. Ou para encaminhar o deputado Oswaldo Lopes. Presidente Noraldino, depois dessa sua fala brilhante, elogiando, enaltecendo aqui o nosso querido Ulisses Gomes, imagino que o senhor deve ganhar agora, pé de moleque vitalício, por causa disso, viu? Que babação, mas é merecido. Ulisses Gomes, parabenizando, vossa excelência, mais uma vez, trabalho brilhante. Itamonte, a população deve estar se sentindo orgulhosa de ter votado, de ter te apoiado, e estar representando muito bem o município, e é um projeto importante para o nosso meio ambiente, também para a população local. Parabenizo mais uma vez, presidente Noraldino, muitos pés de moleque se virão aí. Um abraço. Muito obrigado. Continua em discussão. Deputado Raul Belen, para encaminhar. Quero cumprimentar o deputado Ulisses Gomes, cumprimentar, vossa excelência, deputado Noraldino, presidente dessa comissão, deputado Oswaldo Lopes, e parabenizá-lo, presidente, por esse projeto que vossa excelência relatou, e parabenizar o deputado Ulisses Gomes e os demais deputados que puderam participar também da autoria desse projeto. E a gente entende ser extremamente importante problemas como o deputado Ulisses colocou aqui que se arrastam há décadas, e ninguém resolve o problema dessas pessoas. Então, eu cumprimento o deputado Ulisses por essa sensibilidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas terão melhores condições, pessoas que estão ali dentro do parque, que foram colocadas de forma equivocada lá dentro, atrapalhando todo o seu trabalho, as suas vidas. Isso agora, através desse projeto, que será encaminhado em plenário, tenho certeza da votação dos companheiros deputados, irá resolver essa situação. Então, parabéns, deputado Ulisses, que Deus continue te abençoando, te dando muita força e garra para que você continue lutando pelo povo de Minas Gerais. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 10h15, 14h15 e 17h, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.